Música Música Os pares estão cheios de almas tão vazias A canácia vibra a vainá do Senhor Devolva minha vida e morra a fogada em seu próprio mar de fé Aqui! Música Não precisa morrer pra ver tempos, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Música 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 Música